A enfadonha e previsível confirmação de Amanda como a mais nova milionária do país acelerou ainda mais o processo de desgaste do BBB. Um ano depois de ter tido a terceira pior audiência de uma final de toda a sua história, com a vitória de Arthur Aguiar, o reality show da Globo chegou ao fundo do poço. A atração comandada por Tadeu Schmidt chegou ao fim tendo diversos recordes negativos para chamar de seu. A vigésima terceira temporada do BBB chegou ao fim como a menos assistida da história do formato holandês desde a sua estreia em 2002. Antes de tudo, inscreva-se no canal das estrelas, ative o sininho e deixe seu like para ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Aproveite e participe, vote na enquete. Na sua opinião, você concorda com a vitória de Amanda no BBB 23? Sim ou não? Deixe seu voto nos comentários, a sua opinião é sempre muito importante. Vamos atingir a meta de mil likes nesse vídeo? Tamo junto? Então senta o dedo no like! Com a vitória de Amanda, o BBB 23 chegou ao fim empilhando recordes negativos do Ibope. O triunfo da médica foi responsável pelo pior índice de uma final do reality, com 19,4 pontos. Com 18,8 de média ao decorrer dos seus 100 episódios, a temporada foi a menos vista da história. Até então, a final menos assistida do programa era a do BBB 14, com 23,7 pontos. O título de temporada menos vista era pertencente aos 20 pontos acumulados pelo BBB 19. Nem mesmo a grande final da edição, que costuma atrair telespectadores que não acompanharam o reality, foi capaz de frear a tendência desastrosa do programa. Dados prévios de audiência obtidos pela reportagem do site TV Pop, com fontes do mercado, indicam que o episódio que marcou a vitória da médica paranaense registrou uma média de 19,4 pontos na grande São Paulo. O desfecho menos visto era o do BBB 14, em que Vanessa Mesquita se tornou campeã com 23,7 pontos de audiência. Das 10h38 a meia-noite 31, a Globo foi sintonizada por 39,8% dos televisores ligados na principal metrópole do país. Mesmo com um recorde negativo histórico, o fim da corrida pelo prêmio milionário seguiu na liderança isolada de Ibope com grande folga, com um pico de 25 pontos em seu primeiro minuto de exibição. A final do BBB 23 não chegou nem perto de ser ameaçada por outro canal. Vice-líder das TVs abertas durante o período em que o reality esteve no ar, a Record pontuou 3,7 pontos, seguida por 3,4 pontos do SBT. E ambas foram vencidas pela soma dos canais pagos, 6,1 pontos. A final mais vista na história do reality show global foi do Big Brother Brasil 5, que registrou 57 pontos de audiência. Ao decorrer de seus 100 episódios, o BBB de Amanda acumulou uma média de 18,8 pontos na Grande São Paulo. Foi de longe a temporada de pior audiência do Big Brother Brasil. Até então, o recorde negativo pertencia aos 20 pontos de média geral do BBB 19, ainda comandado por Tiago Leifert. Além das duas edições, o ranking de 5 menores Ibope conta ainda com o BBB 22, BBB 17 e BBB 14, empatados com 22,9 pontos. O BBB 16 marcou 23,6 pontos de média geral e o BBB 13, 24,7. Os números apresentados na reportagem do site TV Pops são prévios e podem sofrer alterações para mais ou para menos nos dados consolidados de audiência. Pessoal, do Doc Shoes, Mãozinhas, Doc Rouge e Desérticas. Sei que eu estava jogando ali, mas sei que vocês estavam votando muito, 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 não estava sozinha. Quero muito agradecer todos os votos de vocês. Conseguimos muito amor, muita gratidão por cada um. Espero conseguir retribuir esse amor, esse carinho de alguma forma. Vencemos, eu não venci sozinha, vencemos. Muito, muito obrigada e somente gratidão ao tempo de vocês por cada voto. Muito obrigada mesmo. Amo vocês. Oi, gente, eu estou passando aqui para deixar um beijo gigantesco para os pendons que me acompanharam nessa trajetória. Então, para as magatinhas, muito obrigada. Sei que vocês tiverem uma força de tarefa grande aí. Para as Doc Rouge, que é Doc da doutora Amanda com as Rouge. Isso é muito, muito, muito maravilhoso. E para as Desérticas, as Desérticas, por um mato. Vocês devem terem visto tudo, enfim. Muito, 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 muito obrigada. Estou muito feliz. A gente só conseguiu aqui porque vocês estavam aí, tá? Um beijo para a mãe. Um beijo. Queria agradecer muito, muito, muito aos Rinos, aos Brulares, aos Brulariedes e aos Deserters. Gente, muito, muito, muito obrigada. Estou louca para conhecer vocês, para agradecer. Obrigada, obrigada, obrigada. Vocês foram maravilhosos. Aproveite e participe. Vote na enquete. Na sua opinião, você concorda com a vitória de Amanda no BBB 23? Sim ou não? Deixe seu voto nos comentários. A sua opinião é sempre muito importante. Não esqueça, inscreva-se no canal das estrelas, ative o sininho e deixe aí o seu like para ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Vamos atingir a meta de mil likes nesse vídeo? Tamo junto? Eu sou o Will Silva, esse é o canal das estrelas. Muito obrigado por estar comigo. Um grande beijo. E até a próxima. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí